Agora a gente vai falar de batom. Ai, que delícia de assunto, né, mulheres? Pois é, a gente adora, né, novidades em maquiagem. Se você é como eu, que se perde até quando vai numa loja de maquiagem, fica um tempão ali escolhendo como é bom comprar maquiagem, ai, que delícia. Só que a gente tem que acertar, né? Não são poucas as vezes que a gente vai lá, compra um batom, quando chega em casa ele não corresponde à cor que tá ali, né, na embalagem, ou então não fica bom com o seu tipo de pele. Já aconteceu comigo mais de uma vez de ir lá comprar um batom, quando eu chego em casa passo, hum, cadê a graça? Pois é, é bom que a gente saiba exatamente como escolher esse batom pra não jogar dinheiro fora, né? Pra isso eu tô recebendo aqui Paul Assunção, que é maquiador. Tudo bem, meu lindo? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo à nossa revista. Obrigado. Obrigada pela presença. Obrigada também às meninas, às modelos que a gente tá recebendo aqui hoje. A Isabelle, a Maris, falei certo, né? E também a Larissa, obrigada, viu, meninas? A gente tem aqui mulheres diferentes, com tipos de peles diferentes e cor de pele diferentes, assim como o tom dos cabelos. E com textura de lábios diferentes também, que é uma coisa super importante na escolha do batom. Isso também manda, é? Com certeza. Também é um pré-requisito? Com certeza, porque a gente tem a boca mais esticadinha, outras tem uns sulquinhos ou outros, a gente tem que escolher um batom certo pra aquele tipo de boca. Então se a gente tem uma boca que tem um sulco, uma ruguinha, uma dobrinha ou outra, vamos evitar um pouquinho o gloss, o batom muito cremoso, que vai escorrer. Então a gente vai optar mais pro lápis, que é mais seco. A gente tem uma boca que já é mais esticadinha, mais jovem até, a gente já pode abusar mais de gloss, de batons mais cintilantes, até que não vão escorrer. Tá, nossa, que dica importante essa, porque tá aí uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Exatamente. Até a cor da pele, o tipo de pele, né? Exatamente. Se é a época do ano, batom mais hidratante ou menos hidratante, a gente já tinha até parado pra pensar. Mas a textura do lápis também muda muito de acordo com a pessoa. Até a cor do batom vai ter uma formação diferente, um resultado diferente. É verdade. Dependendo da textura dele. Olha que bacana. Bom, vamos começar então com a Isabelle. A Isabelle tem os lábios mais carnudos, né? Exatamente. Então a gente fez o quê? Eu fiz um olho um pouquinho mais carregado nela, com cílios postiços, porque eu quis fazer uma boca nude. O que é uma boca nude? É aquela boca neutra, que é mais o tom de boca mesmo, o tom do seu lábio. Então se você tem uma pele negra, a boca nude tem que ser um tom aproximado da sua pele. Essa é uma pele muito clarinha, o tom é aproximado da sua pele clara também. O nude também varia, né? Também varia, exatamente. Então o nude é uma ferramenta muito legal, um coringa, que não vai sair de moda. É uma cor que vai estar sempre ali, então você sempre pode abusar de um olho, de um blush diferenciado, um bronzeador e manter a boca nude. Inverno, verão? Inverno, verão é uma boca que está sempre ali, por isso que eu escolhi fazer essa boca aqui hoje. Em qualquer época. Exatamente. E o nude fica bom para quem tem lábio fino também ou não? Ele acaba desaparecendo com o lábio? Não, ele fica legal também. Também fica bom? Eu gosto porque o nude sempre dá uma luz na boca. E tudo na maquiagem que a gente ilumina aumenta. Então se a gente tem uma boca pequena, o nude vai dar uma aumentada nos lábios também. E quem usa o nude, precisa passar um gloss brilhante por cima para dar um... Pode passar, dependendo aí da textura do lábio. Não tem necessidade, mas dependendo da textura do lábio a gente usa sim. Qual é a textura que pede um gloss? Uma textura mais lisa, uma boca que tem uma textura mais lisa. Nela a gente vai usar, vocês vão ver. Ah, tá. Então eu passei primeiro o contorno, que é o lápis de lábios. O que o lápis faz? Ele ajuda a fixação do batom. O batom vai segurar mais porque o lápis tem uma textura seca. Então eu sempre uso antes do batom o contorno, que ele vai fazer a fixação do batom. Estou achando incrível essa ferramenta que você usou para tirar um pouquinho do batom. É legal. É extremamente higiênico até, né? Exatamente, é mais higiênico e a gente não estraga o formato do batom também, né? Não deixa ele meio cavucado. É verdade, quando a gente usa o pincelzinho, é comum ver aquele batom com um buraquinho no meio, né? Exatamente. Porque a gente normalmente vai lá e cavoca o buraquinho, bem no centro do meu corpo. Exatamente. E o batom, gente, mesmo para auto maquiagem, fica muito mais bonito quando você usa o pincel. É verdade. Não passa ele direto na boca, passa com o pincel. Que cor lindo esse nude. É lindo, né? É um nude rosado. Eu gosto mais de nude, sempre para o rosado, para deixar a boca um pouco mais saudável. Agora, para que tipo de boca que a gente pode utilizar aquele batom que é seco, que ele seca no lábio? A gente vai usar também para lábios mais finos e quando a gente vai usar tons mais escuros. Então a gente prefere o batom mais seco. A gente vai fazer um batom vermelho hoje seco também. O formato da boca também influencia. E o formato que eu digo é o seguinte. Algumas pessoas têm um sorriso mais curtinho, né? A boca não se abre tanto quando sorriu. Sim. O que não é o meu caso. Quando eu sorrio, minha boca quase passa para o tamanho do meu rosto. Minha boca fica imensa. Então muitas vezes o que acontece? O batom quando ele é muito cremoso, quando ele é muito molhado, ele acaba escorrendo e entrando nos sucos. Exatamente. Aí depois de um tempo ele dá aquela impressão de boca borrada. Exatamente. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Dependendo do tamanho do seu sorriso, do quanto você sorrir durante o dia, tem que usar um tipo de batom adequado. Com certeza. A gente sempre tem que adequar a nossa estrutura do nosso rosto, né? Então se você tem uma boca que já é um pouco maior do que a estrutura dos seus olhos, por exemplo, então a gente vai usar um batom que vai disfarçar. Então um batom que não apareça tanto na sua pele. Então tudo que a gente quer evidenciar a gente tem que reforçar. Então se você tem uma boca legal, você não precisa reforçar muito, entendeu? Agora se você tem uma boca que você precisa dar um up, daí você coloca uma cor mais forte, uma coisa diferente. Agora os lábios carnudos eles estão em alta, né? Estão, super em alta. Então o que a gente fez? Agora eu coloquei um gloss bem cintilante na boca dela que dá esse volume. E o gloss sempre vai dar volume. Fica bonito, né? Ficou incrível. O olho tá lindo e a boca também, como você falou, né? Deu aquela equilibrada, o olho mais marcado e uma boca clarinha. É o famoso olho tudo, boca nada. Exatamente. E funciona. Funciona, funciona. A gente quis montá-la aqui como se fosse uma executiva, indo trabalhar. Então é uma maquiagem que ela pode tanto ir trabalhar quanto ela pode sair, a noite, etc. Vamos pra Maris então? Vamos. A Maris já tem um lábio mais fininho, né? O que você indica no caso da Maris? Qual é o tipo do lábio dela? Ela tem uma pele mais morena e ela tem um lábio mais fino. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma cor que vai destacar um pouco mais. E por ser uma pele morena, os tons mais rosados terra, mais escuros, ficam mais unidos, ressaltam um pouco mais. Tá. Então a gente vai usar um rosado avermelhado nela. Tá. Eu vou começar com um contorno de lábios, rosado escuro. E olha, como ela tem um lábio mais fininho, a gente vai passar o contorno um pouquinho por fora do contorno original da boca dela. Tem que tomar cuidado com o contorno pra ele não sair pra fora da linha do lábio? Tem, com certeza. Quando a gente tá fazendo esse truque que eu tô fazendo de passar um pouquinho por fora, note que a gente sempre faz ele por fora só na parte central. Nesses cantinhos aqui, ó, a gente nunca vai passar ele por fora pra não dar essa aparência de bocão. Ah, tá. A gente sempre vai manter ele original aqui nos cantinhos, mas você aumenta nas partes centrais. Quando é que a gente pode usar batons mais brilhantes, assim? Em que tipo de ocasião? Mais à noite? Eu prefiro. Eu acho que o batom mais brilhante fica mais legal pra uma maquiagem de destaque, né? Que é uma maquiagem mais pra noite. Eu acho que pro dia a dia, o bonito é o menos, entendeu? Tá. Então pro dia a dia, dependendo do batom que eu for utilizar, tem muita gente que gosta de usar uma cor mais forte durante o dia. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado com o olho, pra não fazer um olhão muito forte também. Por mais que essa tendência tenha passado um pouquinho de olho tudo ou boca nada, agora a gente tá podendo misturar um pouquinho. Acho que de dia a gente ainda tem que manter um pouquinho da calma. Tem que ter um pouco de tempero ainda, né? Exatamente. Tá. De repente aí você corrige a olheira, passa uma sombrinha clara, um rímel. Exatamente. Se quiser abusar na boca, tá de bom tamanho pro olho. Exatamente. Tá. Então nela agora eu vou usar um batom de toque um pouco mais seco. Uhum. Por cima do contorno, ó. Daí como eu já coloquei um contorno que é exatamente do tom do batom, eu não preciso colocar muito batom. Então é um truque muito legal pra aquelas pessoas dos sulquinhos que voarem escorrer. Então você pinta a sua boca toda com contorno e passa um pouquinho de batom só pra dar o tom, entendeu? O contorno não deixa escorrer então, né? Exatamente. Tá. Agora tem alguma dica que você pode dar pra que aquele batom dure uma festa inteira? É difícil durar uma festa inteira mesmo, porque dependendo da festa a gente vai tomar alguma coisa, vai comer alguma coisa. O batom acaba indo junto com tudo isso, né? Sim. Mas pro batom durar mais, de repente a pessoa tem um evento, quer que ele fique na boca por mais tempo. Tem alguma dica que você pode dar? Eu gosto muito de primeiro, com certeza, usar o contorno labial antes. Mas mesmo depois que você terminar o batom, pegar um pouquinho de pó, mas não pode ser um pó de cor de pele. Tem que ser um pó compacto, translúcido ou solto. Que é aquele pó que não tem pigmento. E a gente usa o pó por cima do batom, depositando, aí ele seca o batom e o batom fica ali. Mas aí eu preciso reaplicar de novo pra não mudar a cor. Não. Não preciso passar de novo o batom depois de passar o pó? Você passa um batom bem forte, depois você vem com o pó translúcido na ponta do seu dedo e só vai dando batidinhas. Assim ele deposita ali e fixa o batom. Mas tem que ser o pó translúcido. Exatamente. Olha, incrível essa dica, hein, gente? Muito boa. E aqui eu usei um gloss cintilante nela. Ficou linda a boca da Maris. Bonita, né? É, ela fez até biquíniu. Tá linda. Agora... Que cor bonita. Que tom que é esse? Parece um... Esse é um rosado. É um rosado que puxa pro marrom, pro vermelho. Tá lindo. É uma cor muito em alta agora pro inverno. Vamos fazer a Larissa? Vamos. A Larissa tem uma pele negra. As negras têm que ter que tipo de cuidado na hora da compra do batom? Vamos procurar sempre tons mais quentes. Sempre teve aquela mania, digamos assim, das peles negras quererem usar batom marrom. Eu evito. Você não gosta? Porque eu acho que a pele já é marrom. E daí o batom fica marrom também e fica uma coisa... Não destaca, né? Não destaca. Fica uma coisa só. Então vamos procurar sempre com batons mais quentes. Então eu vou usar uma boca vermelha nela. Então uma boca vermelha funciona muito bem na pele negra, viu? Rosados também. Marrons, se você for usar o marrom tem que ser avermelhado, mas sempre puxando pra tons quentes, tá? Isso independe se for dia ou noite? Independe se for dia ou noite. Tá. E o contorno é sempre essencial? Sempre essencial. Pra que o batom fique bem delineado, bem definido. Exatamente. Porque a boca, ela define idade no rosto. Então se você tem uma boca bem delineada, uma boca bem marcada, você tem uma pele, um tônus mais bonito na pele. Agora se você tem um batom mal feito, sua boca já fica meio... Entendi. Denuncia um pouco a idade. Então eu prefiro sempre deixar a boca bem marcada. E na sua opinião o gloss, ele tem que ser utilizado sempre em cima do batom ou a gente pode usar só o gloss, dependendo da situação? Pode usar só o gloss também, pode usar só o lápis e o gloss. Se você quiser, não quiser usar o batom, não tem regras. Hoje em dia, graças a Deus, na maquiagem a gente pode inventar. Pode brincar bastante, né? Pode brincar, pode brincar bastante. Sempre com calma, né? Mas pode brincar bastante. Então ó, pintamos a boca com o lápis. Não precisa fazer perfeito porque o batom vai vir por cima. Vai cobrir, né? Agora pra aplicar o batom vermelho, a gente vai fazer diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou aplicar com o pincel. Ah, não? Não. Porque o batom vermelho, ele é bonito se ele tiver sutil. Se ficar muito pesado, eu acho que fica fora... Carregado demais. Carregado demais. Ah, então você vai dar batidinhas. Batidinhas com o dedo. Assim você vai manter o contorno original da boca e vai ter uma textura mais suave. Olha que bacana. Outra dica legal também pra quem vai usar cor forte, então. Exatamente. Agora tem muita cor marrom escuro, muito violeta, cores escuras assim. Então a gente pode sempre fazer esse truque de aplicar com o dedo pra dar essa... Uma leveza maior. Essa leveza, exatamente. Porque senão fica uma cor muito maciça, é isso? Fica muito maciça, exatamente. Enquanto você finaliza a boca da Larissa, eu vou deixando o seu contato, tá bom? Ótimo. Incrível essa pauta. Adorei. Obrigada. Foram toques importantíssimos pra que a gente não erre mais na compra do batom, né? Com certeza. Tratou aí, encostando o batom. Depois vem aquele monte de batom velho lá, né? É verdade. Você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, é verdade. Não adianta ficar usando depois pra achar de bebê, pra ficar pintando a cara das pessoas. Exatamente. É melhor comprar o batom ideal pra você usar determinadas situações aí. Olha só, o e-mail pra você fazer contato com o Paul é Paul, quer dizer, P-A-U-L, Paul, underline Assumpção, Assumpção com dois S's e o P, seria Assumpcal, Assumpcal, arroba hotmail.com, vou repetir, Paul, underline Assumpcal, arroba hotmail.com.br. Deixa eu agradecer também as meninas, né? Que participaram com a gente e estão indo embora mais bonitas ainda do que entraram, já são lindas, mas olha só, a Isabelle, obrigada, viu? Por ter vindo aqui, a Maris também e a Larissa, muito obrigada. Já estão prontas, olha, pra sexta-feira pré-feriadão prolongado aí. Muito obrigada, viu, minhas lindas? Paul, obrigado, meu querido. Tá convidado a voltar, viu? Muito obrigado. Pra você te conhecer. Até uma próxima. Prazer, Raquel. Até.